Havia no alto da montanha, três pequenas árvores que planejavam o que seriam depois de adultas. A primeira disse, ah, eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. A segunda suspeitou, eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira disse, eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto, mas tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e, a certo dia, vieram três lenhadores que cortaram aquelas três árvores. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocadas no depósito. Todas as três se perguntavam, desiludidas e tristes, mas e o que a gente tinha sonhado e planejado? Então, numa certa noite, cheia de luz e estrelas, onde havia mil melodias no ar, uma jovem mulher colocou o seu neném recém-nascido naquele coxo de animais. E, de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, transportou um homem que acabou dormindo no barco. Veio uma tempestade e, quando ela estava prestes a afundar aquela pequena embarcação, o homem se levantou e apenas disse, Paz! E, num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o rei dos céus e da terra. Tempos depois, numa sexta-feira fria e sombria, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz. E um homem foi pregado nela. Logo, sentiu-se horrível e cruel. Mas, no domingo seguinte, a história foi outra. E a terceira árvore, então, entendeu que nela havia sido pregado o homem que salvou a humanidade. E agora, sempre que alguém olhasse para aquela colôs, se lembraria de Deus. Eu disse ao filho, as árvores haviam tido sonhos, feito planos. Mas as suas realizações foram mil vezes melhores do que havia imaginado.